Olá! Seja bem-vindo mais uma vez ao Aula de Bateria. Aqui a gente continua a estudar nossos rudimentos. Hoje eu quero falar com você nessa pílula, nesse vídeo curtinho, pra gente estudar o rudimento chamado Paradiddle, certo? Lembra que os rudimentos vão muito pelo som. Então pensa nisso aqui, ó. Paradiddle. Tá vendo? Muda, porque eu vou ter um toque alternado, né? Direita e esquerda, depois eu repito a minha direita. E o Paradiddle foi feito exatamente pra você inverter a liderança das mãos. Então se eu fizer Paradiddle, a minha próxima nota que vai cair na cabeça do tempo é a minha mão esquerda. Aí eu faço ao contrário. Paradiddle. Caiu na direita de novo. Entendeu? Vou fazer pra você ver. Paradiddle. 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 Não deixe de verbalizar. Cante junto. Isso vai te ajudar muito. E agora eu faço pra você em 70 BPMs. 1, 2, 3, 4. Paradiddle. 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 Legal. Esse é o Paradiddle. Então esse daqui dá pra você fazer diversas levadas viradas na bateria. Então domine esse rudimento, deixe na tua mão que vai te ajudar muito. Valeu. Ótimos estudos. Tentei durante uma semana inteira falar com você.